O sínodo da sinodalidade não acabou e o seu documento de síntese não é definitivo. É preciso deixar isso muito claro porque existem por aí uma grande quantidade de influenciadores e pseudo-catequistas que diante do caráter aparentemente inconclusivo dessa que foi a primeira sessão do sínodo, que vai terminar ano que vem, bradam em alta voz para todo mundo ouvir Tá vendo? Aqueles tradicionalistas que diziam que o sínodo era apocalíptico, que ia mudar a igreja, não aconteceu nada, era só sensacionalismo, está tudo bem e não precisamos nos preocupar com a direção que o santo padre dá para a igreja. Esse tipo de gente faz um mal maior para a causa católica do que os progressistas e modernistas declarados. Essas pessoas fazem um mal maior do que o padre ativista LGBT James Martin, do que um cardeal escancaradamente herético como o cardeal Marx, do que o Dom Vítor Manuel Fernandes. Todos esses modernistas não escondem as suas posições. Mas esses tipos de influenciadores, cujas publicações muitas vezes falam em virtude, em santificação, em vidas de santos, entretanto, leigos, diáconos ou até padres, nunca perdem uma oportunidade de roubar todo o ânimo, toda a resolução, toda a determinação dos fiéis católicos em combater a atual crise na igreja, evento tão trágico quanto trágica foi a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é uma autêntica paixão da esposa de Cristo Nosso Senhor. Então todas essas pessoas que ficam falando em virtude e santificação e ao mesmo tempo mentem para você, para tentar te convencer de que está tudo bem na igreja e você não precisa se preocupar, são hoje os maiores inimigos do seu progresso na vida espiritual. Porque nenhum católico tem o direito de desenvolver a sua vida espiritual à margem dos interesses e lutas concretos que a igreja enfrenta no seu período histórico. E no nosso período histórico é a paixão. Se quiserem usar a expressão de Paulo VI, é a autodemolição da igreja e é contra essa autodemolição que nós devemos nos insurgir. E o grande capítulo da autodemolição hoje é o sínodo da sinodalidade. Então não vá atrás desses profetas do otimismo que tentam te anestesiar e tentam fechar os teus olhos diante daquilo que nós estamos enfrentando hoje. Mas para entender o que foi esse sínodo em retrospectiva, sem alarmismos e sensacionalismos, mas de uma forma clara, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Antes de dar prosseguimento à leitura dos trechos mais interessantes do relatório de síntese do sínodo, eu preciso revisar aqui alguns pontos fundamentais sem os quais essa leitura, essa análise não vai trazer proveito nenhum para nós. Para interpretar esse sínodo, eu vou utilizar uma frase que pode parecer bem clichê de roteirista preguiçoso de filme de baixo orçamento, mas ela tem toda a sua razão de ser. Esse sínodo não é o fim, ele é apenas o começo. Parece realmente uma frase horrível de filme clichê, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Habitualmente na história da igreja, essas grandes reuniões de bispos que são os sínodos, ou maiores ainda os concílios, que são quase super sínodos, geralmente presididos pelo Papa, eles existem para analisar determinados problemas concretos, encontrar a resposta católica para esses problemas, e dar as diretrizes para que essa resposta seja implementada no campo dos fatos. Você com certeza já ouviu falar do Conselho de Trento, por exemplo, que foi feito para quê? Para que a igreja católica analisasse os problemas causados pelo paradigma da Revolução Protestante, e ao mesmo tempo encontrasse as respostas que precisava dar no campo da doutrina e no campo da prática para o Protestantismo, e ao mesmo tempo reagisse contra aquele processo de decadência moral e religiosa do clero, sobretudo do clero italiano e, de modo especial, do clero romano, cujos escândalos e cuja tibieza e inação ajudaram tanto o Protestantismo a se espalhar pela Europa nas primeiras décadas da sua existência. Trento encontrou essas respostas ao longo de vários anos de reuniões periódicas, elas foram transformadas em cânones, e deram as diretrizes para as ações práticas da contrarreforma capitaneada pela Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola, até aqui pacífico. Acontece que o sínodo da sinodalidade não visa obter respostas. O sínodo não visa encontrar uma resposta clara para problema nenhum. Se você vê os documentos do sínodo e as entrevistas do Papa e dos principais dirigentes dele, sempre se fala em processo, diálogo, caminhada, construção, escuta, mas nunca para chegar a um objetivo, porque o sínodo é o próprio objetivo. Ele se alimenta a si próprio neste desejo de alterar substancialmente a estrutura e a maneira pela qual a Igreja Católica é governada hoje. Nós temos um pequeno fato simbólico, mas que mostra muito bem como essas mudanças se apresentam para nós. Eu gosto muito de assistir as lives do Sr. Júlio Loredo, que traz excelentes comentários, e quando ele fala a respeito da organização desse sínodo, ele lembra que tem vaticanistas italianos que comentam que ele está organizado quase como uma mesa de bingo. Por quê? Porque habitualmente, sempre que a Igreja tem um sínodo, ou vamos dizer, um concílio, você tem ali na chefia o Papa, abaixo dele você vai ter, já nos seus postos, e aqui eu estou falando do ponto de vista físico mesmo, uma mesa especial com os diretores, os relatores, que via de regra são cardeais, vai ter ali alguns bispos de destaque, e por fim é a Assembleia que escuta, e cada um vai ter o seu momento para debater, para discursar, para fazer uma intervenção, mas é uma estrutura que é hierárquica e piramidal. Como o Papa Francisco falou em inverter a pirâmide da Igreja, eu explico muito isso no vídeo que vai estar na tela final desse aqui, então para você entender totalmente esse sínodo, se inscreve no canal, ativa as notificações, e todo mundo que quer contribuir com esse apostolado, que entrega tanto conteúdo de uma forma 100% gratuita, todo pix, toda doação, toda ajuda é bem-vinda para a manutenção desse trabalho, que tem feito bem a tantas almas como eu recebo testemunhos frequentemente no YouTube e no Instagram. Então, esse sínodo, ele não é organizado nem na sua parte física, desta forma hierárquica e vertical. O sínodo, ele é completamente horizontal. Todos são iguais, você tem mesas redondas, cada uma com 12 participantes, onde eles conversam, deliberam e têm momentos de silêncio para supostamente serem inspirados pelo Espírito Santo. E vendo algumas propostas que são feitas no sínodo, podem até ser inspiradas por um espírito, mas não necessariamente seja lá muito santo. Quando você olha para os votantes do sínodo, entre eles está o próprio Papa Francisco. Então você tem lá um evento da Igreja Católica, onde você tem leigos, leigas, freis e freiras, padres, bispos, cardeais e o Papa, e todos eles votam e o peso do voto de um leigo tem o mesmo peso do voto do Papa. Essa é a grande mudança que o sínodo promove, a própria sinodalidade. Não é que o nome sínodo da sinodalidade seja redundante ou tenha sido escolhido por acaso, mas é porque o sínodo se alimenta a si próprio. É uma causa que gera efeitos que vão reforçando a sua própria causa. É esta mudança na maneira da Igreja se comportar em relação a si mesma, oficializando a democratização total da Igreja Católica. Esse é o grande objetivo desse sínodo. Então quando você vê que o relatório sinodal, que ainda assim nem é o da sessão final, ele não vai dizer explicitamente certas coisas, assim como ano que vem, quando o sínodo for concluído, não espere que vai ter um documento dizendo assim, artigo 1º, foram oficializadas bênçãos à uniões do mesmo sexo na Igreja Católica. Artigo 2º, diaconisas podem ser ordenadas. Artigo... Isso não vai acontecer, gente. O sínodo não vai definir nada, não vai afirmar claramente nada, mas ele vai continuar com esses parágrafos, que eu já vou ler alguns, com essa linguagem confusa e obscura, para proporcionar um contexto que permita que essas mudanças sejam implementadas de fato. Como que eu sei disso? Como que eu afirmo isso com toda segurança? Não precisa ver o futuro, é só olhar o nosso passado imediato. Em 2021, durante o final do caminho sinodal alemão, que foi um ensaio regional para esse sínodo a nível universal, e eu disse isso no meu canal na época, e também fui criticado e dizeram que eu estava sendo sensacionalista, e agora nós vimos a confirmação disso, o caminho sinodal alemão permitiu que os padres fizessem uma jornada de bênçãos para uniões do mesmo sexo. Diante disso, na véspera da jornada, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu um documento declarando que a igreja nunca aceitaria isso, que não era lícito fazer essas bênçãos, seriam sacrilégios, etc, etc. Reafirmando a posição tradicional da igreja. Milhares de padres alemães fizeram essa jornada, abençoaram milhares de uniões do mesmo sexo, e até hoje, desde 2021 pra cá, nenhum deles foi punido por nada. Então não importa o que a Congregação para a Doutrina da Fé falou, importa é aquilo que foi feito, e o que foi reafirmado para os fiéis católicos do mundo inteiro diante desse acontecimento, não é a doutrina tradicional que a igreja não pode abençoar essas bênçãos. Mas o fato, líquido e certo, que a curia romana, por fraqueza, por negligência ou por cumplicidade, eu não descartaria essa hipótese de maneira nenhuma, não tem poder para impedir os bispos e padres de qualquer país do mundo de fazer o que eles quiserem. Porque como o Papa Francisco, nos próprios documentos sinodais, ele só se intitula como bispo de Roma, e ele quer nivelar o papel dos bispos do mundo inteiro com o dele, que seria apenas o primeiro dentre iguais, é necessário que a própria autoridade da curia romana e dos órgãos do Vaticano sejam fragmentados, enfraquecidos e pulverizados para assim nivelar o Papa com os bispos e os bispos com o povo. Então isso faz parte do processo sinodal, a constatação dessa impotência do Vaticano em impor aquilo que supostamente seria a vontade da curia romana. Tendo esses pressupostos bem claros e sabendo que os documentos do sínodo nunca vão afirmar algo de modo inequívoco, vamos ver alguns pontos principais que eu separei daquilo que é insinuado para servir no futuro como um pretexto para as reformas de base que o sínodo vai implementar na era pós-Papa Francisco. A respeito do campo da missão, ou seja, da relação da igreja com os pagãos e as pessoas de outras religiões, lembrando que Nosso Senhor quer a conversão de todos os homens à fé católica, a sinodalidade anda de mãos dadas com a missão, portanto é necessário que as comunidades cristãs compartilhem a fraternidade com homens e mulheres de outras religiões, convicções e culturas, evitando por um lado o risco da autorreferencialidade, da autopreservação e por outro da perda da identidade. Nesse novo estilo pastoral parece importante para muitos tornar a linguagem litúrgica mais acessível aos fiéis e mais incorporada à diversidade de culturas. É claro que a riqueza e o pluralismo litúrgico da igreja são fascinantes e eu gosto muito da enculturação dentro do campo da liturgia, mas de uma forma sadia. O que o sínodo está promovendo é aquilo que o episcopado mexicano já pediu a autorização do Vaticano, que é de fazer de não só colocar elementos culturais distintos dentro da liturgia, mas elementos pagãos e sincretistas, como no México nós temos a elaboração do rito maia e nós temos projetos para a elaboração do rito amazônico aqui no Brasil, misturando elementos sincréticos da cultura indígena. E isso é inaceitável, porque aí você mistura elementos da religião pagã dentro do campo da liturgia. Mas aqui tem um outro ponto muito interessante, porque se fala a igreja tem que evitar o risco da autorreferencialidade, ou seja, de se considerar como mãe e mestra das nações, como ela sempre disse, e o risco da perda da identidade, que é exatamente o que a sinodalidade promove. Então eles pegam aquele princípio, a virtude está no meio, no meio entre dois opostos, por exemplo. Isso eu ouvi numa conversa com o Sidney Silveira, lá na Liga Cristo Rei, a coragem está no meio da covardia de um lado e da fanfarronada imprudente do outro. O corajoso não é nem covarde e nem um gato louco imprudente. Agora, aqui se pegam diferentes erros para dizer que a verdade está no meio deles. A igreja não pode ser autorreferencial, sendo que a igreja sempre foi autorreferencial, e não pode perder a sua identidade, que é exatamente isso que o sinodo promove. Então veja como é uma revolução linguística que vai propagando essas mudanças no ambiente católico. Um outro trecho muito interessante, e isso aqui confirma vídeos que eu fiz há vários meses e fui amplamente criticado e difamado por conta disso, que é que provavelmente em 2025 nós já vamos ter os testemunhas da fé, que são mártires que vão ser, de alguma maneira, homenageados dentro de igrejas católicas, embora tenham pertencido a outras confissões cristãs. Quando está dito, em seguida, o sinodo cita a expressão do Papa de um ecumenismo de sangue. Ou seja, cristãos de diferentes pertenças, juntos dão a vida pela fé em Cristo. E se relança a proposta, que eu já comentei no canal, de um martirológio ecumênico, que vá colocando católicos e também mártires anglicanos, cóptas, ortodoxos, que nunca permaneceram a nossa igreja e não têm a mesma fé que nós. E esse ponto aqui é o fundo do poço, gente. Não dá pra cair mais fundo que isso. À luz das experiências relatadas na Assembleia por alguns membros no sínodo da África, o SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais da África em Madagascar, é incentivada a promover um discernimento, é sempre assim, discernimento teológico e pastoral sobre a questão da poligamia e o acompanhamento de pessoas em uniões poligâmicas que estão chegando à fé. Será que a partir daqui nós vamos poder estabelecer na igreja a PP, a pastoral da poligamia? Quer dizer, tudo pode ser feito em nome da pastoralidade até se reavaliar o papel da poligamia. Ah, mas e como que vai ser a conversão de uma família de pagãos? É a mesma coisa que acontecia no início da igreja. O pagão se converte e a partir daí apenas uma das esposas, polígamas que ele tinha, vai continuar com ele, que é, via de regra, a primeira. Um outro ponto interessante, nós vimos há alguns dias o Papa Francisco falando não, a igreja não vai ordenar as mulheres. Não importa o que o Papa ou qualquer bispo fala, o que importa é o que eles fazem. E o que está sendo debatido aqui no sínodo é interessante. As opiniões variam sobre o acesso das mulheres ao diaconato. Para alguns é um passo inaceitável em descontinuidade com a tradição. Para outros, restauraria uma prática da igreja primitiva. O que também é forçado porque as diaconisas na igreja primitiva não recebiam o sacramento da ordem e eram exclusivamente catequistas de mulheres. Porque naquele contexto pagão, os cristãos já eram tão perseguidos e caluniados que muitas vezes as pessoas precisavam ser catequizadas em segredo. Então imagina uma mulher pagã casada com um pagão e um dia o pagão descobre que ela está se encontrando com um sacerdote católico. É evidente que vai ser o pior escândalo do mundo. Agora, se for uma outra mulher que está ministrando catequese para ela, a situação é muito mais fácil. Então esse era o papel das diaconisas nos primeiros séculos do cristianismo. Os padres e as mães do sínodo pedem para continuar a pesquisa teológica e pastoral sobre o acesso das mulheres ao diaconato, usando os resultados das comissões especialmente criadas pelo Papa e a pesquisa teológica, histórica e exegética já realizada. Se possível, os resultados devem ser apresentados na próxima sessão da Assembleia. Veja, nenhuma fala, nenhuma doutrina é definitiva. Na igreja do Papa Francisco. Até porque, na resposta para as dúbias, que eu já comentei também aqui no meu canal, o próprio Papa questionou se o caráter de uma declaração definitiva, como a que João Paulo II deu contra a ordenação sacerdotal das mulheres, é definitiva ou não. E o que seria algo definitivo para a igreja. Então tudo é fluido em tempos de Papa Francisco e sinodalidade. Um erro doutrinário flagrante que se vê aqui nesse documento é o seguinte. Os leigos e as leigas, os consagrados e as consagradas e os ministros ordenados têm igual dignidade. Esse pressuposto é reiterado com força no relatório de síntese, que lembra como os fiéis leigos estão cada vez mais presentes e ativos também no serviço dentro das comunidades cristas. Isso aqui é problemático. A mais alta dignidade da igreja é a dignidade do sacerdote e, acima dele, o grau pleno do sacerdócio, que é o do bispo, em última análise do Papa. Dizer que o Papa e o último dos fiéis, um leigo como eu, tem a mesma dignidade, significa que a igreja é uma democracia onde todos são iguais. Isso não foi desejado por Nosso Senhor Jesus Cristo e a tradição da igreja afirma exatamente o contrário. É claro que um leigo pode ser muito mais santo que um Papa. Você pode pegar, por exemplo, comparar um Papa mundano como Leão X. Tanto tempo demorou para reagir contra Lutero, porque ele só se preocupava com as riquezas materiais do Vaticano. e Luiz Martão, pai de Santa Terezinha, você vê que ele é um leigo muito mais santo que um Papa. Mas a dignidade do cargo de Papa independe do caráter pessoal desse ou daquele pontífice. Então, isso aqui é uma afirmação de que toda a estrutura visível da igreja, propriamente, não tem muita razão de ser, porque o Espírito Santo atua em todos do mesmo modo. Novamente, as discussões sobre a obrigatoriedade do celibato sacerdotal na igreja latina continuam sempre com aquelas afirmações. Todos podem ver que todos apreciam seu valor profético e o testemunho da sua conformação a Cristo. Há uma longa quantidade de elogios ao celibato sacerdotal. Entretanto, alguns se perguntam se sua adequação teológica com o ministério sacerdotal deve necessariamente se traduzir na igreja latina numa obrigação disciplinar. Ou seja, mais uma vez, vai se abrindo aquela porta. O celibato dos padres é lindo, mas será que deve ser obrigatório? Então, é sempre assim. O sínodo vai levantando problemas. Ele não está aqui para dar as respostas, porque as respostas seriam claramente heréticas. Essas respostas só vão ser dadas no campo da prática, no pós-sínodo. Nós vamos ver o que vai sendo implementado desde para o próximo ano, até a próxima reunião sinodal. Mas não esperem um documento definitivo, de maneira nenhuma. Questões relacionadas à identidade de gênero e à orientação sexual. Ao fim da vida, há situações matrimoniais difíceis e há problemas éticos relacionados à inteligência artificial. Para a igreja, essas colocam questões novas. Ou seja, é sempre o diálogo, a reinterpretação que, em nome da pastoralidade, tudo pode ser feito no pós-sínodo. Então, nós vamos ver aqui, orientação sexual, identidade de gênero, citações matrimoniais difíceis. Tudo isso pode ser reavaliado e reorientado em nome da pastoralidade. Porque na igreja do Papa Francisco, a doutrina vem em segundo lugar, ou talvez venha em último. E em primeiro é sempre a pastoralidade, em nome da qual, em nome do amor, tudo pode ser justificado. Portanto, meus caros, diante dessa análise do relatório, eu só li esses trechos e havia muito mais que eu poderia mencionar aqui, para lembrar para os senhores. O mais importante não é o que vai ser dito, mas é o que vai ser feito em nome dessas palavras e em nome da sinodalidade. Eu reitero o apelo que eu fiz no meu último vídeo, que está aqui na tela final. Nós não devemos ter medo de ser considerados sismáticos ou de ser expulsos desta igreja nova de Francisco, que está nascendo infiltrada dentro da igreja católica. Nós temos a fé, nós estamos unidos àquilo que os santos, papas, doutores e canonistas sempre ensinaram. Os bispos e cardeais preferem seguir outro caminho. Convém obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. Convém sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e infiéis aos planos revolucionários e igualitários dessa igreja panteísta, maçônica, que gradualmente, que dia após dia, se torna mais explicitamente um braço religioso da ONU, que visa unir todas as religiões numa única igreja universal e relativista. Que Deus nos abençoe e salve Maria Imaculada.